Em janeiro, conheça o ratinho. Ele não corre. Não sente medo. E ousa. Não ficou com medo. Ser diferente. Parece uma espada. Você é um ratinho estranho. Eu sou um cavaleiro. A Universal Pictures. Pagou! Traz um herói. Aqui vou eu! Que quebra todas as regras. Desenhou um gato no caderno. Não. Deu um nome de fofinho. O corajoso ratinho desferrou. Dia 16 nos cinemas. Dia 16 nos cinemas.